A gente precisa falar da Operação Mensageiro, né? Desde ontem, muita movimentação na quarta fase deflagrada em 12 cidades de Santa Catarina. Participaram 123 policiais com 51 viaturas acompanhados de perto por 5 promotores de justiça. Depois dos cumprimentos de mandados, o Ministério Público contabilizou. Foram mais, gente, de 5 horas de audiência de custódia realizadas em Florianópolis, que terminaram só por volta das 9 horas da noite de ontem, tá? Aliás, todas as prisões foram mantidas, principalmente dos prefeitos suspeitos de envolvimento num dos maiores esquemas de corrupção com dinheiro público na história do Estado. Os interrogatórios estão previstos para serem realizados na próxima semana. As regiões Norte e Planalto Norte somam o maior número de prefeitos presos na quarta fase da Operação Mensageiro. Ao todo, foram expedidos sete mandados de prisão e seis prefeitos estão detidos. A investigação do GAECO com o Ministério Público iniciou em dezembro de 2022. As denúncias do Ministério Público de Santa Catarina mostram um esquema milionário no repasse de propina envolvendo a contratação de serviços da coleta de lixo e também de saneamento básico. Um esquema que alcançou quase todas as regiões do Estado e que já foram presos 15 prefeitos aqui de Santa Catarina. Os prefeitos presos na região Norte são Há também um mandado de prisão contra o prefeito de Guaramirim, Luiz Antônio Chiodini, que está fora do país em um compromisso familiar. Entramos em contato com o advogado de Chiodini, que também defende Luiz Carlos Tamanini, prefeito de Corupá. O advogado informou que não vai se pronunciar no momento devido ao sigilo que envolve a investigação. A nossa reportagem não conseguiu contato com as defesas dos demais prefeitos. Já o vereador de Três Barras, Edenilson Angel, foi trazido de Brasília para Joinville. O transporte ocorreu ontem à noite, num trabalho do Grupo de Operação Aéreas da Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. O vereador deve permanecer na unidade prisional aqui da cidade. Legenda Adriana Zanotto